Pois é, pessoal. E agora as big techs aqui no Brasil querem o apoio dos bolsonaristas para evitar a regulamentação das redes sociais. Será que os bolsonaristas deveriam ajudar nessa história? É, sim, deveriam mesmo. Mesmo que a gente tenha alguma coisa contra as big techs, eu acho que é muito importante evitar essa regulamentação, porque seria muito pior se isso saía. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, as big techs estão preocupadíssimas com essa regulamentação das fake news que o pessoal quer passar na câmera. Ainda não tem um projeto definido, ainda não tem nada sendo dito e coisa e tal, mas se sabe que seja lá o que for, será muito ruim, principalmente para os grandes canais e para o YouTube como um todo. Eu já falei para vocês que, no final das contas, eu não acredito que isso mude de forma fundamental a discussão na internet. Eu já falei para vocês, na minha opinião, várias vezes, a informação descentralizada e distribuída é muito mais efetiva do que grandes canais cuspindo informação. Então, pode ser que canais grandes sejam censurados por essa lei das fake news? É possível. É possível que canais médios, até canais pequenos como o meu, sumam da face da terra com isso? É bastante possível. Isso vai mudar o problema que os esquerdistas encontram, de que, na verdade, todo mundo conversa muito mais sobre Bolsonaro, sobre a direita, do que sobre a esquerda e sobre Lula? Não, não vai mudar essencialmente isso, porque, no final das contas, o que a internet faz, o que faz diferença na internet, são as pessoas uma conversando com a outra diretamente. é você perceber que tem um monte de gente que pensa como você dentro da internet, dentro da sociedade como um todo, né? Não que tem um grande canal que fala o que você quer, né? Isso, lógico, é uma coisa positiva. A gente acaba fazendo isso procurando canais que falam de forma similar ao que a gente pensa, mas isso não é o problema. O problema deles é que, justamente, na internet todo mundo se conversa e acaba aquela grande pressão que havia de conformidade social da mídia centralizada, né? Mas, por mais que isso seja muito ruim para bloggers e canais e influencers da direita, isso é muito pior para as plataformas. Por quê? Qual que é o grande problema do pessoal? Olha aqui, é isso daqui. Por que o Lula está tão chateado? O Lula perdeu o engajamento nas redes sociais. Bolsonaro continua com o engajamento. Por que tem essa mudança? A mudança é óbvia. Por quê? Porque, na época da eleição, a equipe do Lula botou uma grana enorme pagando o influencer, pagando um monte de gente, tentando levantar o Lula na rede social a todo custo. Conseguiu até alguma coisa. Conseguiu o suficiente para fazer eleger o cara, né? Mas, depois disso, passou a eleição, acabou. E, olha que curioso, o de Bolsonaro continua. Por que continua do Bolsonaro? Porque, justamente, é orgânico. Não é uma coisa artificial. Não é uma coisa promovida à base de dinheiro. E isso aqui resume o problema que esse pessoal lá do quarto de cima, né? Da classe superior brasileira, da aristocracia socialista brasileira tem, né? As pessoas começam a perceber que esse grupozinho não pensa como o resto do povo, né? O povo pensa diferente dessa pequena elite socialista. Ainda tem uma galera aí, meio alienada, por conta de televisão, por conta de rede globo, que ainda não está na comunicação descentralizada da internet, que ainda está, seja por falta de opção, seja por ter mais idade e não estar tão focada em tecnologias novas, a pessoa acaba assistindo televisão ainda, ainda tendo essa visão. Mas é uma coisa que eu falo para vocês, é um fenômeno que tende a passar, né? Essa turma que não está acostumada com a internet é cada vez menor. E as novas gerações que estão chegando aí podem ter mil defeitos, mas são cada vez mais informatizadas, cada vez mais ligadas na internet. Então, tradicionalmente, são contrárias a essa doutrinação esquerdista que você tem nas redes, né? Não quer dizer que eles não vão ter muita gente que pense à esquerda também, tá? Não acha que vai acabar totalmente isso, até porque tem muita gente na internet também que pensa mesmo como socialistas. A questão é, a esquerda, durante um tempo, ela teve o predomínio só por conta dos grandes veículos de comunicação em massa. Existe muita gente esquerdista no mundo, é verdade, mas eles não são a maioria, são uma minoria, uma minoria cada vez menor. À medida que a pessoa vai tendo mais informação sobre o que é proposto pela esquerda, que basicamente é resolver tudo com o governo central fazendo tudo, e como isso nunca funciona, porque o governo não vê o bem-estar da população, ele vê o bem-estar dele próprio, sempre interesse assim, né? É o que diz a praxeologia lá do Mises, ou seja, cada um olha para o seu lado, não tem jeito. Todo mundo é malvadão na sociedade, né? Você pode dizer, ah, os capitalistas são malvadões, eles só querem pensar no bem-estar deles. É verdade, mas os empregados também são malvadões, também só pensam no bem-estar deles, e os políticos são malvadões, também só pensam no bem-estar dos políticos. Todo mundo é malvadão nesse mundo, não tem essa, não. A quantidade de pessoas, mesmo quando a pessoa diz que pensa em outras, tipicamente isso implica em que ela denota uma parte da riqueza dela para ajudar os outros, porque ela se sente bem dessa forma. Então não tem nada de errado, todo mundo pensa em si mesmo, no final das contas. Não tem saída dessa coisa, né? Dar isso na mão do governo só piora a situação. Enfim, esse aqui é o problema da esquerda. E aí eles querem fazer essa lei que, basicamente, o que eles querem realmente é acabar com a internet. Eles gostariam disso, mas isso é impossível, porque a internet hoje em dia já está entranhada em tantos negócios, em tantas coisas na nossa vida, e que é impossível fazer isso. E daí eles ficam com esse negócio. As big techs estão querendo agora que os bolsonaristas entrem para a comissão de comunicações, porque essa comissão vai ser uma das importantes para barrar o projeto das fake news no Congresso. E eu acho isso uma coisa excelente. Muita gente reclama que as big techs visam o pessoal da direita, particularmente. Eu já expliquei para vocês que a minha visão não é essa. A minha visão, pode ser que a equipe do Google tenha um pouco mais de tendência à esquerda do que à direita? Pode ser. Isso quer dizer que o Google faria tanta pressão para censurar o pessoal da direita sem fazer o da esquerda? Não. O Google é uma empresa privada. O pessoal quer ganhar, quer maximizar o lucro. Então, no final das contas, não tem essa. O que acontece na prática? O que acontece na prática é que você tem justamente intervenção estatal. Foi o que a gente viu com o Twitter Files lá no Twitter. O governo obrigando o Twitter a censurar determinadas matérias, a censurar determinados canais. E é exatamente isso que tende a acontecer com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram. Não estou dizendo que eles não tenham alguma tendência para a esquerda. Pode ser que tenham. Mas o fato é que o grosso do problema nosso nunca foram as big techs. O grosso do problema nosso é o governo, não as big techs. De qualquer forma, qual é o ponto aqui? O grande ponto aqui é justamente você garantir que essa reforma contra fake news, que vai significar muita censura para canais de direita, que isso não passe. Então, mesmo que você esteja chateado com as big techs e coisa e tal, eu aconselho você, realmente, aos deputados bolsonaristas, ao pessoal bolsonarista, a ver com carinho isso daqui. É bom mesmo os bolsonaristas se cuidarem disso. Por quê? Porque é onde Bolsonaro é mais forte. Aliás, é onde a direita, é onde o libertarianismo é mais forte, é justamente na internet, por a gente ter essa informação descentralizada e distribuída. Então, é muito importante que a gente mantenha esse ambiente o mais livre possível. Como eu falei para vocês, eu não temo isso daqui. Mesmo que aprovem uma péssima reforma, uma péssima lei, no final das contas, a força da internet, da informação descentralizada e distribuída, vai ser muito maior, vai acabar superando tudo isso. Mas é lógico, vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Bom, o principal foco, parece, da discussão dos pads, das fake news na câmera, é a comunicação em massa de aplicativos de mensagem. Ou seja, por algum motivo, esse pessoal ainda acha que é o WhatsApp que é o grande problema. De certa forma, eles não estão errados. É aquilo que eu falo para vocês, o pessoal conversando entre as pessoas é o que faz a diferença. O problema é que eles acham que isso daí, o que é conversado, é fake news e coisa e tal. Não, o que é conversado são opiniões. Memes, às vezes, até tem uma mensagem errada, mas eles comunicam um sentimento que é comum, as duas pontas dessa comunicação. Então, essa ideia deles de fake news sempre foi uma idiotice, continua sendo uma idiotice, e eles estão mirando no negócio que não tem como corrigir. Eles estão dizendo aqui que não porque tem que proibir o WhatsApp de aumentar o número de até 5 mil usuários e coisa e tal. Isso altera a natureza da plataforma, eles querem censurar e coisa e tal. Que absurdo isso, não altera nada, continua sendo a mesma coisa. O Telegram tem muito mais de 5 mil usuários em cada canal e não muda nada a natureza da coisa, né? Esse pessoal está querendo fazer um escarcel, por quê? Porque percebe que está perdendo o controle da coisa pela internet, está perdendo o controle da opinião pública pela internet, né? Agora, até o Lula, ele já está falando sobre ação internacional. Por que isso? Esse negócio é o que eu falo pra vocês. Tem vários, todos os países do mundo, está todo mundo querendo resolver o problema das fake news. O problema é o seguinte, eles não têm como resolver. E aí fica nessa história de tentar achar uma solução, ninguém tem essa solução. E aí, não, a solução agora é o governo global resolver isso. É típico de socialista, né? A gente não sabe como resolver aqui, vamos pedir pra instância superior resolver esse problema. Só que, olha só, mesmo um governo global não conseguiria resolver isso. Esse é o grande problema desse pessoal. Não tem solução. A informação descentralizada e distribuída é a criptonita desse pessoal. Vai levar um tempo. É lógico, eles estão lutando contra. Ninguém imaginou que eles não fossem lutar contra. Você acha que o pessoal do bem bom, lá da elite aristocrática socialista brasileira ia abrir mão do poder que ela tem sobre a economia e sobre a sociedade brasileira, assim, de graça, ia morrer sem lutar? É lógico que eles vão lutar. E não duvido nada, como tem um monte de gente no mundo todo com o mesmo problema, que eles tentem fazer um governo global pra tentar acabar com a fake news e coisa e tal. E adivinha? Não vão conseguir. Isso que vai ser mais engraçado no final das contas, né? Por hora, eu acho que é uma estratégia excelente o pessoal bolsonarista entrar em massa nessa comunicação, nessa comissão das comunicações, pra tentar barrar o máximo possível essa lei das fake news. É o que eu falo, não vai impedir o progresso, mas vai dificultar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música